Tô aqui há 10 minutos ensaiando como eu vou começar esse vídeo Porque na verdade, nem sei se é o começo desse vídeo Mas eu preciso fazer isso rápido E eu preciso fazer isso muito baixo Seguinte, vou fazer um teste de gravidez Primeira vez que eu faço teste de gravidez na minha vida Não sei o que esperar, de verdade Eu escondi um na minha gaveta aqui Que é um teste de gravidez que ele é mais preciso, eu acho E eu disse que eu não sei o que esperar Porque de verdade eu não sei o que esperar Eu só gostaria de não me decepcionar pela segunda vez Porque é uma coisa que... Não sei gente, acho que eu quero desde muito tempo Eu ia falar desde que eu era pequena É, desde que eu era pequena assim Não teria pequena, mas desde que eu era pequena E eu tenho muito um plano de como eu quero que tudo seja Controladora talvez, um pouco Mas eu gostaria muito que dessa vez fosse verdade Não sei se vai ser, de qualquer forma eu tô filmando Porque se for, vai por vídeo Se não for, também vai por vídeo Porque uma hora vai ser Tenho muita certeza disso Só esconde um negócio aqui, ó Pra ele não ver, ele tá em live agora Porque eu também quero descobrir sozinha E depois eu quero contar Tô acompanhando a live dele aqui no celular Porque se ele sair da live dele eu vou saber E aí eu vou ter que sair correndo, esconder essa câmera E fingir que tá tudo bem Até porque eu tranquei a porta do banheiro E eu nunca tranco a porta do banheiro Então assim, ele vai achar estranho, com certeza E eu vou fazer esse teste aqui Na verdade eu comprei vários outros Esse é o quarto teste de gravidez que eu compro Só que os outros estão escondidos E os outros... Pelo que eu entendi das minhas pesquisas Porque eu não sei absolutamente nada disso Tem que ter o período certo pra fazer o teste Como eu tô muito ansiosa Inclusive eu não tô nem conseguindo dormir Eu fiquei a noite inteira só pensando nisso hoje Até porque eu tô... Eu tô tentando pensar Se eu tô com sintomas Ou se na verdade é a minha cabeça criando coisas, sabe? Eu não quero criar expectativa Antes de ver se realmente é isso, sabe? Eu já tô criando, com certeza eu já estou criando Mas enfim, fiquei sabendo que esse teste aqui Ele dá resultado antes Fiz a tabelinha certinho lá Ele é pra... Seria um teste antecipado Então, não sei Vou fazer Mesmo se esse der negativo Daqui a uns dias eu vou fazer o outro também Os outros, né? Porque eu comprei mais três pra ter certeza Se der um pauzinho à grávida Se não der, não tá grávida Tá tudo bem Ou não Eu tenho que fazer xixi no palitinho ali por 5 segundos Ou mergulhar na água Eu acho que eu vou fazer xixi nisso aqui Olha, eu tô tremendo E aí vamos ver o que vai dar depois Ai meu Deus do céu, se não Sim, xixi O palitinho Eu quero ver, mas não quero ver, gente Falou aqui pra guardar 3 minutos inteiros Se tiver uma linha em dois lugares Que tem duas janelinhas Quer dizer que sim Só que eu li aqui que eu fiz um negócio errado Porque tá dizendo que Se estiver fazendo o teste antes do dia Do início esperado da menstruação Use a primeira urina do dia Não usei Se der que não Pode ser isso também Ai, não sei Eu faço tudo errado Eu acho que já deu 3 minutos Eu acho que já deu mais de 3 minutos Isso aqui embaixo Se tiver duas linhas Uma em cada janela É grávida Tanto faz essas 3 Se não tiver No primeiro grandão É não grávida Vai molhar É não grávida É não grávida Eu tenho que fazer live, eu não posso borrar maquiagem, pelo amor de Deus, tem duas linhas muito fortes, muito fortes. Será que eu deveria fazer os outros? Eu acho que eu vou fazer os outros, mas eu não tenho mais. Eu preciso me recompor porque eu tenho live para fazer e porque eu quero fazer uma surpresa Mr Ted, eu não quero que ele saiba assim. Nossa, tem duas linhas muito fortes, ele faz xixi aqui ó, tá rosinha porque tem meu xixi aí você bota essa tampinha. Eu acho que eu vou fazer outros, talvez, não sei. Meu Deus do céu. Tá, eu vou pegar os outros testes do meu carro, olha onde eu escondi. Eu escondi aqui. Olha o tanto de teste que tem aqui, qualquer outro lugar ele ia achar. Então eu escondi aqui no meu carro. Inclusive a gente já saiu com esse carro com os testes ali e eu quase esqueci, quase apareceu. Tá fazendo live ali, peguei uma sacola e partiu fazer os outros testes. Eu não tenho mais xixi. Gente, eu sou exagerada, comprei 3 testes. Esse aqui é o normal, esse aqui é aquele que dá semanas e esse aqui é aquele só da tirinha. Só que eu não sei se vai dar positivo. Não que eu duvide que eu tô grávida. Mas é que esses são pra depois do atraso menstrual e eu não cheguei lá ainda. Eu acho né, pelas minhas contas eu não cheguei lá. Mas eu acho que eu vou fazer. Sei lá gente, eu tenho 3 testes aqui que eu vou fazer. Gente, deu muito pouquinho xixi, não dá nem pra ver. Mas eu acho que eu vou fazer mesmo assim. Qualquer coisa, tem um dos testes esse aqui, que tem 2. Então aí amanhã eu faço de novo. Mas eu vou fazer porque eu tô muito ansiosa, não tem quase nada de xixi. Mas eu vou fazer mesmo assim. Vou fazer de semana eu acho primeiro. Vou mergulhar no xixi. Meu Deus do céu. Eu acho que só vai dar pra 1. Acho que só vai dar pra 1. Não tem nada de xixi quase. Talvez o outro dê também, porque é um pouquinho. Eu acho que deu. Tá tudo mijado. Não sei, tem uma lupinha ali. Eu acho que deu. Vou fazer esse pequenininho também. É só deixar um pouquinho mergulhado. E ele leva de 3 a 5 minutos. Meu pai, o outro nem sei, eu deixei lá. Vou ver com vocês. Deixa mergulhado no mijo. Ó, já tá liberando coisa. Amor do céu, os cadelos estão fazendo uma festa ali fora. Espero que o Victor não venha aqui, não. Quanto tempo que eu tinha que deixar mergulhado? Não lembro mais. Eu sou um péssimo ali. Não vou olhar. Eu tô olhando já, meu Deus. Tô segurando o mijo. O outro não vai dar não. Não tem xixi suficiente. Se der não grávida, eu vou ficar bugada. Mas faz sentido, porque talvez esteja muito no começo pra usar esses testes aqui. E eu não usei o primeiro xixi do dia. É o meu décimo xixi do dia, porque eu faço muito xixi. Mas assim, se der, é porque eu tô muito, né? Eu não sei quantos minutos já deu. Tô ficando maluca, eu acho. Eu vou pegar primeiro o que diz as semanas. O outro eu não tô olhando pra nenhum dos dois, tá gente? Eu botei meu copo de mijo na frente. Pra eu não ver. Eu vou olhar o outro, porque o outro é mais rápido. Aqui falava que precisava de 1 a 3 minutos. Se o resultado aparecerá em 1 a 3 minutos. E o outro precisava de 5. Então vamos pegar esse primeiro. Eu não posso chorar de novo. Eu achei que não ia dar certo. Deixa eu olhar o outro. Fume pra tudo que é lata. A segunda linha tá meio fraquinha, mas tem duas linhas, claramente. Ai, botei um treco, cara. Duas faixas coloridas, o resultado é positivo. Três testes de gravidez. Três pratos xixi para três xixi. Três testes de gravidez, os três eram positivos. Eu acho que é isso, né? Cadê o outro? Positivo. Duas a três semanas eu estou... Meu pai, duas a três semanas. E aqui... Não sei nem mais que eu tô falando, gente. Agora eu tenho que fazer as perguntas para a Tio Ted. Meu Deus, as cadelas. Então é isso, gente. Nem sei o que vai ser esse vídeo aqui, mas eu tô gravando que alguma coisa vai ser. Baby fan a caminho. E eu tô pensando como é que eu vou contar para a Tio Ted. Eu não faço a minha ideia e eu não sei se eu vou aguentar até amanhã. Esperar até amanhã. Eu acho que eu não vou aguentar, não. De verdade, eu acho que eu não vou aguentar. Eu vou ter que fazer isso hoje. Não sei. Vou pensar em alguma coisa. Tio Ted. Tio Ted. Tio Ted. Tio Ted. Obrigado.